Oi gente, tudo bom? Não. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês o vídeo dos recebidos do último mês e um pouquinho que acabou entrando nesse mês de outubro também. Tem muita coisa legal, muita coisa que eu já estou testando, então eu quero mostrar pra vocês. Não é assim tipo nossa, quanta coisa, eu vou ficar aqui 3 horas. Vou tentar falar o mínimo possível, vocês sabem que eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu vou tentar, tá? Temos um background novo aqui, comprei duas almofadinhas novas, super bonitinhas, essa azul e essa amarelinha que vem na Leroy e eu amei. E aí vamos compor o nosso fundo aqui de vídeos, tá? Então vamos começar. Então gente, eu não lembro mais a ordem, tá? Que foi chegando as coisas, então como sempre vou mostrar aleatoriamente. Vou começar com esse lencinho aqui que eu recebi da Natura, é um lencinho da linha nova deles, eu acho que se chama Tess, veio nessa caixa super bonitinha. E aí veio o lencinho nesse pacotinho. Esse ainda eu não usei, porque o lencinho quando você abre, você tem que ir usando, né, ele até acabar, porque senão ele vai secando, os últimos acabou ficando sempre mais sequinhos. Então eu tô com um lencinho aberto, eu tô esperando terminar, deve ter uns 3 ou 4 pra acabar, e aí eu vou abrir esse, depois eu vou fazer uma resenha pra vocês, tá? Esse aqui diz que tem um lado macio, que limpa, hidrata e remove a maquiagem, e o outro lado dele é esfoliante, que dá uma renovada na textura da pele. Normalmente eu não gosto da parte esfoliante desses lencinhos, porque agride um pouco o meu rosto, que é sensível, minha pele é sensível. Mas, será então um desafio pra eu poder experimentar e falar pra vocês se deu certo pra mim ou não. Então ele diz aqui que, além de retirar a maquiagem, elimina as impurezas, tonifica o rosto, esfolia, se você usar o lado esfoliante, hidrata, tá? Então, da Natura eu recebi esse lencinho, quero muito testar pra ver se é bom mesmo. Muito obrigada pessoal da Natura, adorei. Da Contem 1g, gente, eu recebi um corretivo iluminador, que é o Radiant Skin, iluminador corretivo, corretivo iluminador. E esse aqui é na cor Peach nº10, veio na caixinha, a pereta de sempre deles, e veio assim, nessa bisnaguinha, um tubinho, com o aplicador de pincelzinho, tá? Ele é bem pêssego e ele é bem clarinho. Eu tô usando ele hoje, que eu já tô usando há alguns dias pra testar. Ele não tem muita cobertura, mas ele dá uma boa iluminada onde você aplica ele. Eu gosto de aplicar na área dos olhos, porque é a área que eu tenho mais escura, então é bom pra dar uma iluminada nessa olheira gigante que eu tenho. Eu tô gostando bastante, mas ainda não tenho uma opinião formada, vou usar um pouquinho mais pra fazer a resenha pra vocês, mas eu posso adiantar que ele é um pouquinho cremosinho, mas não acumula, ele espalha bem, então por enquanto eu tô gostando. Então é o novo corretivo iluminador da Contem 1g. Muito obrigada pessoal da Contem 1g. Aí, gente, eu recebi um press kit da Nivea, que foi uma caixa gigantesca, com dois press kits dentro, na verdade, e são produtos já conhecidos, mas eles sempre enviam pra, nessa época de que começa mais o calor, pra relembrar que você tem que tirar sua maquiagem, que você tem que usar hidratante labial, então vieram os lencinhos hidratante... hidratante. Os lencinhos demaquilantes vieram três? Vieram três. Veio esse daqui, que é o 3 em 1, limpeza facial, que é do escrito verde água. Ele limpa e esfolia. Ele tem um extrato de magnólia, que é bactericida. Vou testar. Esse eu acho que eu nunca testei, eu acho. Dentro dessa caixinha linda, que aí você abre aqui, você abre o lencinho aqui dentro, e aí você retira por aqui. Eu achei fantástica essa caixinha, muito, muito fofa. Aqui dentro veio o lenço de ação refrescante, aquele com escrito azul escuro. Esse eu já usei, eu gosto bastante. E veio um outro que eu já estou usando e eu esqueci de pegar, que é o hidratante, que é o que eu mais gosto, porque o lencinho mesmo, o paninho, ele é bem suave, ele não deixa minha pele irritada. Eu gosto muito, que é o que tem... que é o que tem os escritos rosa. É o meu favorito de todos. Então, eu gostei muito dessa caixinha, gente. Eu vou usar, porque vale muito a pena colocar o lencinho aqui dentro. Vai durar mais a... o molhadinho do lencinho, né? E aí, gente, ali vai estar com esse negócio de mandar organizador em acrílico, e eu tô amando. Veio nesse organizador aqui, que tem essa parte de colocar batom, supostamente, todos os hidratantes labiais da Nivea, que eu sou apaixonada, eu tenho estoque, eu amo. Então, eu vou mostrar pra vocês quais vieram rapidinho. Veio o Sun Protect, que é o que tem FPS 30, que é o amarelinho. O Med Protection, que é o que tem um produto, um medicamento que re... 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 generaliza. Acho que é isso. Os lábios, que tem filtro solar 15. Tem o puro natural de menta, que eu adoro. O Essential Care, que é o azul escuro, que é o meu favorito de todos, todos, todos. Outro Essential Care. O puro natural mel e leite, que é o amarelinho. O Fruit Shine de morango, que é o vermelhinho, deixa os lábios vermelhinhos, fica super fofo. E o Fruit Shine Melancia, que eu tenho já e tá acabando, eu sempre deixo na minha bolsa, porque ele deixa um rosinha bem fofo nos lábios e já hidrata. Eu amo esse daqui, depois do Hydro Care. E vieram as latinhas também, e eu gosto muito, 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 que é a Lip Butter de framboesa, a Lip Butter, Lip Butter de vanila e baunilha e macadâmia. E a novidade, que é o Lip Butter original, que eu acho que não tem cheiro de nada, a de framboesa e a de macadâmia e vanila. São bem cheirosinhas, e esse daqui eu acho que não tem cheiro de nada. Amei. Fora, gente, olha que coisa linda. O organizador que eu vou super usar. Pessoal da Nivea, muito obrigada, vocês arrasam nos press kits, amo demais, amo os produtos da Nivea, muito obrigada. Esse press kit que eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar só por cima, porque eu já fiz um vídeo dedicado só a ele, que são os produtinhos que eu recebi lá no evento de lançamento da linha de maquiagem da minha amiga Becca Bright para a Arela. Então aqui dentro já estão todos os produtos abertos e eu já tô usando alguns. E, gente, eu fiz um vídeo só pros produtos, eu mostrei tudo. Eu vou deixar o link pra vocês aqui, vai aparecer na tela em algum lugar e se você não conseguiu pegar na tela, tá aqui no box de informação também, pra você ver esse vídeo separadamente, porque mereceu, gente. A Becca arrasou na montagem do press kit, arrasou também nos produtos, eu tô apaixonada, tô usando direto, vários, vários, vários. Então muito obrigada, amiga, por ter me convidado pra ir pro evento, muito obrigada a Arela, que foi muito show o evento, foi muito legal. E semana passada eu fui num evento de lançamento da Natura, que foi da linha Ecos Murumuru, uma linha nova deles, só que dessa vez é pra produtos de cabelo. A linha Ecos normalmente é de produtos de pele, hidratante, hidratante de mão, de pé, e dessa vez foi produtos de cabelo. E aí eu vou mostrar pra vocês tudo o que veio no press kit, que foi apresentado pra gente lá. Quem me acompanhou no Snapchat viu a maioria das coisas que eu postei. Eu também fiz um vlog do dia do evento, que se você não viu ainda, também vai tá por aqui o link, vai tá no box de informação também, que aí vocês podem ver como que foi o meu dia lá no evento, tá? No press kit, gente, veio o shampoo e o condicionador, que são de 300ml cada, eu já usei, eu vou fazer um vídeo especial também pra esses produtos aqui, aguardem, em breve vai ter. Eles são produtos reconstrutores, eles são regeneradores, se o seu cabelo tá poroso, se o seu cabelo tá elástico, se o seu cabelo tá ressecadíssimo, essa linha é pra você. Porque o Murumuru é uma semente que é reconstrutora, então é muito, muito, muito bom. É isso que eu posso dizer por enquanto. A pasta pré-shampoo que vem nessa caixinha, vem naquela embalagem de alumínio, que é igual dos cremes de mão, cremes de pé. Essa pasta pré-shampoo é isso mesmo, do que ela mesma diz, você passa antes do shampoo com o cabelo úmido e você aplica nos fios, deixa agir um pouco pra depois você lavar e fazer o resto do tratamento. É como se fosse o tratamento de óleo de coco que a gente faz, a gente passa no cabelo seco, mas essa daqui você passa no cabelo úmido, então ela já vai reconstruindo o fio antes de você começar o tratamento em si, com a máscara e tudo mais. Vieram também as ampolas de reconstrução, tudo com manteiga de Murumuru, tá gente? São essas ampolinhas assim, ó. Essa aqui é pra usar por 3 minutinhos só no banho, então ela é bem potente, você usa rapidinho no banheiro. Veio também a manteiga concentrada de reconstrução, que gente, essa daqui é super concentrada, tanto é que ela é bem pequenininha, ó, essa aqui eu já usei metade, e ela é bem petititica, ela vem 5 gramas, mas é porque ela é super ultra mega concentrada, então você pode usar ela pura, como você pode usar misturada na máscara. A máscara de reconstrução, que vem nesse pote aqui, que é o pote da linha Ecos mesmo, que é assim, meio amareladinha. Gente, o cheiro disso aqui é muito gostoso, muito gostoso mesmo, não tem como eu descrever. Não é doce, não é cítrico, é diferente, é um cheiro super, super diferente. Quem conhece o cheiro de castanha da linha Ecos, sabe que o cheiro de castanha é o cheiro único. Não é doce, não é cítrico, é um cheiro diferente, é igual esse daqui de murumuru. E por fim, veio o creme de pentear, que é o único que eu não usei ainda. Ele é o creme de pentear com 150ml, também tem o mesmo cheiro, e eu ainda vou usar pra falar pra vocês como que se comportou no meu cabelo, mas eu acredito que vai dar super certo. Essa linha já vai estar à venda, tá? Eles disseram que agora no mês de setembro e outubro já ia começar a vender, então se você é revendedora, essa linha é mara, mas o vídeo vai estar por vir com a resenha mais completinha, tá? Então, nesse mesmo dia, eles já aproveitaram pra falar sobre um pré-lançamento, digamos assim, que veio nessa caixinha aqui. Isso aqui vai ser lançado só em dezembro, mas eu já vou mostrar pra vocês, porque já tá na mão, que são as cápsulas fortificantes de dose diária. Isso aqui, gente, basicamente é o quê? Vai vir um pacotinho com 30 cápsulas, eu tô lendo aqui pra vocês, que você vai usar uma dose por dia ou quando achar necessário. É como se fosse um... É um óleo finalizador pra você usar dia a dia, não pesa. Você pode usar no cabelo úmido, pode usar no cabelo seco, que não pesa, tá, gente? Eu usei lá no dia, no cabelo seco, e o cabelo ficou lindo, com brilho, sem ficar pesado. E ó, tá vendo? São cápsulas douradinhas, que você torce o biquinho dela, e aí você tira o produto de dentro, espalha na mão, e espalha em todo o cabelo uma vez por dia, tá? Isso aqui não é só um óleo finalizador, ele é um tratamento, é bom pro cabelo enfraquecido, deixa o cabelo mais forte, diz aqui que deixa quatro vezes mais fortes e com menos pontas duplas, tá? E aí é da linha da Natura Plante. Pessoal da Natura, muito obrigada, eu adorei o evento, foi muito, muito, muito legal, e eu adorei receber as novidades, já estou testando e tô amando, vocês arrasam, muito obrigada. E, gente, já tenho dois últimos pra finalizar. Hoje o vídeo de recebidos foi rapidinho, eu não vou me estender muito em cada produto, porque eu sempre faço isso com a raiva de mim depois. A Eudora mandou pra mim um novo batom deles, que é um batom roxo maravilhoso, nessa caixinha aqui, aí veio aqui dentro o batom. Eu já usei alguns vídeos aí pra trazer ele, vocês ficaram loucas com o batom, que é o batom mate da linha Soul, é o roxo Euphoria, que, gente, isso sim é um batom roxo. Olha isso aqui, é um batom roxo, gente, de verdade, e ele é mate. Então ele vai fazer parte da linha Soul Kiss Me Mate, tá? A partir de agora já está sendo vendido, e ele é simplesmente maravilhoso. E em breve vai ter a resenha pra vocês, tanto dele, quanto dos outros, que eu tenho pra mostrar daquela super caixa da linha Soul Kiss Me Mate, tá? Que são todos lindos e maravilhosos, eu amo todos, eu uso todos sempre. E aí hoje chegou uma caixa maravilhosa, da Eudora também, que veio essa maletinha, gente, me disse, isso não é um charme. É uma maletinha vintage de madeira, eu acho, de MDF, coisa mais fofa desse mundo. Olha, toda linda. E aí, gente, aqui dentro vieram os novos produtos da nova coleção deles. Gente, eu tô louca! Quem me segue no Snapchat, repito, me sigam no Snapchat que vocês não perdem nada. Quem me segue no Snapchat viu tudo em primeira mão e também no Instagram. A nova linha se chama Facínio Vintage e ela é inspirada nos anos 60. E vieram oito produtos que eu vou mostrar pra vocês. Duas paletinhas. Essa primeira se chama Facínio Dourado. E, gente, olha isso. Opa! Vem essas quatro cores, que tem essa fórmula meio que de gel. Ela parece um pigmento prensado. Não é uma sombra em pó, é uma coisa muito esquisita, mas uma coisa boa, tá, gente? Não é esquisito de ruim. Então veio esse marrom meio acobreado, esse taupe, essa cor aqui que é bronze, lembrei o nome, é bronze, e esse dourado, todos muito metálicos. E essa outra se chama Nobreza da Platina, que vem esse tom de roxinho, esse branquinho que é com prata, mas ele é mais pro branco mesmo, esse marrom mais avermelhado, e esse chumbo que ele tem um tom meio de um azulado, não sei. Vieram também dois delineadores, um preto e um marrom, mas o preto se chama Preto Absoluto, e o marrom é o Marrom Esplendor, os dois são líquidos. Aí, gente, veio esse item, coisa mais linda. Eu olhei e falei, nossa, é um blush, o iluminador? Mas não, gente, são pérolas iluminadoras. Olha isso aqui. Tô com medo de cair. Explica, coisa mais linda. Ela vem com essa esponjinha aqui pra não deixar a pérola ficar batendo no espelho. E é um rosê, é um blush iluminador, na verdade. Nessa cor aqui, dependendo do seu tom de pele, não dá pra usar como iluminador aqui em cima, que vai ficar tudo manchado. Mas como blush iluminador, top. E aí vieram três batons. Eles são da linha Lip Deluxe, máxima cor. Ele é mais sequinho. Eita prela. Nossa. O Glade espirrou bem na minha cara. Ele é cremoso, mas não é muito. Ele é mais um satin, digamos assim. E tem muita, 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 muita cor. Por isso que se chama máxima cor, óbvio. Gente, três cores lindas. Olha só. Esse rosa, que é um rosa mais frio. Mas aquela pegada da nova cor de 2016, que eu não me lembro agora. Rose Quartz, acho que é o nome, não sei. Pela Pantone. Esse daqui é o Pink Vintage. Gente, ele é lindo. Eu já sei que eu vou usar muito esse batom, porque eu amo esse tom de pink. Esse nude bem clarinho. Ele é quase um beige. Ele é na cor nude antigo. E esse laranjinha mais candy, eu diria. Ele é na cor laranja retrô. Todas as cores são lindas. E são esses os produtos da nova coleção Fascino Vintage. Muito obrigada, pessoal da Eudora. Eu amo vocês. Amo os produtos. Logo vai sair resenha pra vocês dessa coleção. E logo também sai o vídeo com o batom roxo, tá, gente? Aí eu vou fazer a resenha de tudo junto pra vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem rápido dessa vez. Eu espero que tenha ficado rápido. Não tô falando aqui, mas eu nem sei quanto tempo dando ali na tela. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha pra mim aqui. Que vai me ajudar muito na divulgação do canal e desse vídeo também. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Não sai desse vídeo sem se inscrever, tá? Eu vou gostar muito de ter você aqui na minha família Mistura Feminina. Ah, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Porque como eu falei, durante todo o vídeo, eu sempre mostro tudo por lá primeiro. Então me sigam no Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Que vocês vão ver todas as novidades por lá e todas as besteiras que eu falo por lá também. Um beijo pra vocês e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!